A Prefeitura de São Paulo garante que não vai cobrar taxa compulsória, imposto da população para enterrar cabos elétricos. Vamos entender na reportagem de David de Tarso. Em alguns pontos de São Paulo já existe a afiação subterrânea. Como em parte da região da Avenida Paulista, por exemplo, o emaranhado de fios que ficava nos postes está enterrado. Segundo a Prefeitura da capital paulista, é feito um mapeamento das regiões com maior concentração de árvores e risco potencial. A meta do projeto São Paulo Sem Fios é retirar 3.014 postes da cidade até dezembro deste ano. O programa está em andamento e 57% já foi concluído. Para ajudar no processo de enterrar os fios, a Prefeitura pretende contar com o apoio do Fundo Municipal de Iluminação por meio da contribuição de custeio da iluminação pública. A ação será compartilhada com as concessionárias. Ao contrário do que indicou na segunda-feira em entrevista coletiva, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou nesta terça-feira que não existe e nunca existirá a criação de taxa ou qualquer outro tipo de tributo para a população em relação ao programa de enterramento dos fios de energia e telecomunicações na cidade. O programa São Paulo Sem Fios já conta com 60 quilômetros com a fiação 100% subterrânea. Amanda Klein, não é taxa, não haverá obrigatoriedade de pagamento. Segundo o prefeito, o que pode existir é uma contribuição, ou seja, as pessoas contribuiriam com a Prefeitura voluntariamente se quisessem que na sua região, na sua rua, no seu bairro, a fiação fosse enterrada. E quem não quiser contribuir, não contribui. Acho que não é quem não quiser, quem não puder, e a maioria não pode, Colombo. Infelizmente, é uma proposta absolutamente elitista, além de ser um escárnio com a população, que já paga taxa demais, já paga imposto demais. Isso tem que ser obra, isso tem que ser prioridade da Prefeitura, do poder público, nos seus mais variados níveis, não da população. A população já paga os seus impostos em dia, já paga as suas contribuições, já paga as suas taxas e paga demais. Foi uma proposta totalmente infeliz do prefeito Ricardo Nunes, tanto que virou um teto de vidro aí, uma vitrine para os seus adversários o alvejarem, o atacarem mais ainda, já com vistas à disputa eleitoral do ano que vem. E também, mesmo que isso fosse possível, imagina que parte, que parcela da população... Eu assisti ontem uma entrevista do Ricardo Nunes, ele explicando que isso também teria a ver com o interesse público, que essas propostas seriam analisadas, porque o questionamento óbvio que surge é você pensar, bom, então só as regiões ricas, os bairros ricos vão poder ali cotizar, formar uma espécie de associação vaquinha para pagar essa contribuição. Aí ele falou, não, que isso tudo é submetido à Prefeitura, vai ser analisado, depende do interesse público, depende se daquela área, naquela região, árvores antigas que têm que ser cortadas, que oferecem algum tipo de risco, afiação à população. Mas, mesmo assim, então só em bairros ricos e quem puder pagar essa taxa vai pagar. E como ficam as regiões mais pobres e mais vulneráveis da cidade? Quer dizer, isso não resolve. Propor mais uma taxa não é isso. Você tem que fiscalizar, fiscalizar os poderes que não cumprem o seu mandato de fazer a poda correta das árvores, fiscalizar a justiça, que muitas vezes dá decisões contrárias nesse sentido, e fiscalizar principalmente a Enel, que até hoje, até ontem à noite, tinha mais de 40 mil imóveis residenciais e comerciais sem eletricidade, sem energia, com todo custo e todo prejuízo que isso impõe em termos de vidas, de comércio, de coisa que as pessoas tinham em casa, que guardavam na geladeira, enfim, um prejuízo sem fim. Agora, Beraldo, nos ajude a entender. Não se trata essas obras, por exemplo, para enterrar esses fios, essa fiação, não se trata de um custo operacional, sendo um custo operacional um gasto, um valor que não está embutido nas tarifas que já são cobradas dos consumidores? Como é que fica a situação das empresas? Não são as principais responsáveis por bancar essas obras? Olívia, nesse caso, eu também estou precisando de ajuda, porque é incompreensível. Esse tipo de manifestação, esse tipo de ideia, assume que a população é completamente idiota, burra, porque, veja, você já paga imposto municipal. Quando você vai comprar um imóvel na cidade de São Paulo, você, o comprador que se esforçou para conseguir ter dinheiro, fazer um financiamento de um imóvel, você é punido pela prefeitura com 3% de ITBI. Então, você paga o ITBI numa transação imobiliária, e aí vai morar numa rua onde o metro quadrado é caríssimo, porque está tudo caríssimo em termos imobiliários na cidade de São Paulo, e aí a prefeitura recolhe esse dinheiro e sequer investe na infraestrutura básica para uma cidade do tamanho de São Paulo e da importância de São Paulo, que é enterrar fio. Isso virou uma obra, assim, como se fosse uma coisa fantástica, revolucionária. Vejam, São Paulo é uma cidade em que o sistema de semáforos apaga a cada ventinho. Há anos e anos isso nunca foi resolvido. Eu falo isso sempre, o mundo está discutindo os efeitos da inteligência artificial, e São Paulo não consegue fazer os seus semáforos funcionar quando venta e quando chove. Agora nós estamos querendo supor que a população, que não tem escola, que não tem saúde, que não tem asfalto, não tem nada, mas a população vai pôr a mão no bolso para poder pagar para enterrar fio. Quer dizer, é de uma loucura, é um desafio a inteligência do contribuinte. Realmente me revolta ver uma prefeitura se manifestando dessa forma. Então, vamos lá.